Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. O Vasco terá o reforço de Aguinaldo na partida contra o Náutico, sexta-feira, às 19h em São Januário pela trigésima rodada da Série B. O atacante foi desfalque na derrota para o Grêmio, por 2x1, no último domingo, em Porto Alegre, por estar com a Seleção Brasileira Sub-20. O jogador foi titular nos três jogos do torneio quadrangular do Uruguai, no qual o Brasil foi vice. O retorno de Aguinaldo dará uma boa dor de cabeça para o técnico Jorginho escalar o ataque do Vasco. Antes de estar com a Seleção, o atacante foi titular na vitória sobre o Guarani. Já o camisa 10 Nenê pode ser desfalque diante do Náutico. O meia será julgado pelo STJD nesta quarta-feira, por causa da expulsão um empate em 0x0 com a Chapecoense, no dia 31 de julho, em São Januário, pela 22ª rodada. Nenê foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Que prevê pena de 1 a 6 partidas, por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. O Vasco é o quarto colocado da Série B, com 45 pontos, um a mais que o Londrina. Quinto colocado, que também joga na sexta-feira, fora de casa contra o Tombense. Apesar dos últimos resultados da equipe vascaína em campo, a 777 Partners tem feito movimentações para mudar o panorama do clube, tanto dentro de campo quanto fora. Nesse clima de reformulação estrutural, o jornalista Felipe Costa, que tem uma longa passagem pelo Grupo Globo, assumiu nesta terça-feira como diretor de comunicação do clube. Felipe Costa foi visto com bons olhos pela diretoria da 777, pelo seu perfil versátil e sua vasta experiência em diversas áreas voltadas para a cobertura esportiva. Como dito anteriormente, o jornalista tem uma longa passagem pelo Grupo Globo, onde começou em 2007 e estava até os dias atuais. Nesse período, passou pela TV Globo, GE e Sport TV, fazendo coberturas de eventos como Copas do Mundo, Jogos Olímpicos e Panamericanos. Diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este giro de notícias. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!